Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui que fala é o Poeta Coveval. Estou aqui pra ler um pensamento de minha autoria com o título Boa Noite. Boa noite meu amor, olha como a noite está linda, repleta de amor e paixão por você. Olha amor, se possível passaria a noite inteira olhando pra você e dizendo te amo, falando de amor pra você e vivendo esse amor com você. Boa Noite meu amor, a noite é pequena, para o tamanho do meu amor por você. Autor Poeta Coveval Eventos, telefone 6898426373. Poeta Coveval, diretamente de Cruzeiro do Sul, Acre, pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.